Olá amigos do canal, tudo bem? Eu espero que estejam bem. Pessoal, o vídeo de hoje é muito importante, onde eu quero conversar com vocês sobre uma questão que aconteceu num país aqui pertinho, que eu já vou te explicar. O mundo espiritual é real ou não é? É sim, meus amigos. O mundo espiritual é real e ele é muito perigoso. E tem pessoas que acabam, principalmente os jovens, desavisados, acabam sendo instigados através de filmes, muitas vezes, principalmente, ou através de vídeos pela internet falando sobre o assunto, acabam criando aquela curiosidade e indo fazer o teste para ver se realmente é, se é aquilo, se existe realmente. Só que aí o preço pode ser caro. Estou falando sobre o mundo espiritual e as formas de conectar a este mundo espiritual, como o chamado tabuleiro Ouija. É o Ouija. A pronúncia é meio estranha, né? Já ouviu falar? Tem filme sobre isto, né? Então é a letra O, U, I, J, A. Ouija. Mais ou menos assim a pronúncia. Então, esse tabuleiro Ouija, ele ficou muito famoso depois de um filme de alguns anos atrás aí, que foi lançado, em que as pessoas conseguem ali, de certa forma, se comunicar com o lado espiritual em busca de conectar com os mortos, espíritos e tal. E, de repente, vem o quê? Vêm ali espíritos malignos. Isso acontece de verdade? Acontece, meus amigos. E não tem só esse tabuleiro. Existem várias outras formas, com aquela brincadeira do copo e etc. Só que isso pode trazer um prejuízo espiritual muito grande. Um espírito maligno pode, literalmente, se agarrar à pessoa que está ali invocando e aí a vida dessa pessoa simplesmente vira do avesso e, principalmente, a sua saúde física, sua saúde mental podendo a pessoa ir até, realmente, à loucura. Então vamos falar sobre isso nesse vídeo aqui porque aconteceu que foram 28 meninas, se eu não estou enganado aqui, que fizeram essa tal brincadeira aí e a coisa ficou feia. Bom, já deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha os vídeos, né? Esse vídeo aqui é muito importante você compartilhar para as pessoas saberem o que é que está acontecendo. Lembrando aqui, pessoal, um recado rapidinho. Veja, aqui o nome do canal, agora eu levo o meu nome, Renato Barros, tá bom? Mudei também a foto do perfil. Nós estamos num recomeço, né? Um recomeço, uma nova forma, novos temas, que é o que eu me propus a fazer daqui para frente, voltando às origens do canal. Então, você que está aqui, gosta do meu trabalho e etc., seja muito bem-vindo. A permanecer aos novos, né? A se achegarem aqui o canal também, tá certo? E no final eu vou dar um recadinho sobre as redes sociais, tá? Bom, eu separei aqui, ó, primeiro, o seguinte, ó. Se você ler 2 Reis, ali, capítulo 6, pode ler do versículo 8 em seguida, até o 17 ali. Você vai ver algo que é muito interessante, que já está a resposta do... O mundo espiritual é real? Existe os... A parte boa, a parte ruim? Óbvio que sim. E aqui você vê que, ali, Eliseu, o profeta Eliseu, ele estava numa situação em que o rei da Síria, você pode pegar aqui no versículo... Deixa eu colocar para baixo aqui um pouquinho, ó. O versículo 8, né? O rei da Síria, ele estava porque queria, porque queria pegar Eliseu, porque ele descobriu que era o Eliseu que estava sabendo de todos os planos dele contra Israel e etc., e avisava o rei de Israel. E ele achou até que era um informante e tal. E aí, até que falaram onde Eliseu estava, né? Ó, descobram onde ele está, para que o mande capturá-lo. E aí o profeta estava onde? Em Dotã. Ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Então, estava ali, né? Cercado, Eliseu totalmente cercado, né? O famoso caiu a casa. Não, mas nessa situação não. Por quê? Ó, o servo do homem de Deus, o servo de Eliseu, levantou-se bem cedo pela manhã. E, quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra, que eles haviam cercado o quê? A cidade. Havia cercado a cidade. Então, ele exclamou. Ó o que ele disse. Meu Senhor, o que faremos? Olha só agora o que o profeta disse a ele. Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Nossa, gente. São mais. Mas quem? Aí deve ter olhado o servo do Eliseu e falado. Mas quem, né? Só nós aqui e tal. E Eliseu orou e disse o seguinte. Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então, o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então, o mundo espiritual ali, Deus enviou seus anjos, né? Ali em que estão na parte espiritual, mas protegendo Eliseu, que está no nosso mundo físico, né? Então, conseguem influenciar no mundo físico. Assim também o outro lado. O lado mal também. E aí, o que aconteceu? Esse aqui é o tabuleiro Ouija, né? É um nome até chato de falar, né? Ouija. Ouija. Esse tabuleiro aqui, ó. Se você digitar aí, você vai ver. E aí, o que acontece? Sentam ao redor desse tabuleiro. Aí tem essa pecinha aqui, que parece um formato de coração. Coloca-se o dedo nisso daí. E aí, eles ficam falando com os espíritos para que respondam. E aí, essa pecinha vai sendo guiada. Nas letras ou números aqui, né? Então, esse é o conhecido tabuleiro Ouija. Bom, aí o que aconteceu, gente? Que chamou a atenção aí do mundo inteiro? Olha só aqui. Umas meninas foram brincar com esse tal tabuleiro, né? E abriram a porta para o mal. Ou um portal para o mal. Que é um ex-policial que hoje trabalha com essa parte de... Eles chamam de caça-fantasma, né? Mas essa questão de espíritos, né? Que ele faz. Bom, ele trabalhava para o New York PD, né? Como policial. E disse que as 28 meninas que foram hospitalizadas depois de brincar com o tabuleiro Ouija Em uma escola colombiana, provavelmente abriram um portal para o mal, né? Preocupados, professores da instituição educacional Galeras, na Colômbia, acompanharam as 28 alunas ao hospital, depois que as meninas apresentaram sinais de desmaio, ansiedade e outros sintomas. Pessoal, esses sintomas aqui eles colocam como algo genérico e que basicamente muitas pessoas hoje em dia têm, né? Sentindo essa ansiedade, sintomas de tontura, etc. Essas meninas foram acometidas por realmente algo maligno. Espíritos malignos que ali sabe Deus o que já fizeram com a vida delas e como se grudaram, entre aspas, a elas. Existem várias histórias de pessoas que fizeram esse tipo de invocação, porque está invocando ali espíritos, né? Que por anos e anos e anos ficaram ali sendo atormentados por esses espíritos, pessoal. E a pessoa é levada realmente à loucura muitas vezes ou com a possessão realmente que acontece. Isso não é brincadeira. Então, a pequena brecha que é aberta, esses espíritos aproveitam. E ali, esse tabuleiro ou aquela brincadeira do copo, que é muito parecido, ou outras coisas aí, acabam atraindo esses espíritos malignos. E essas meninas, essa criançada, foram levadas ao quê? À curiosidade, talvez por causa dos filmes, por causa de vídeos e etc. As meninas estavam brincando com o tabuleiro Ouija quando o incidente de desmaio em massa aconteceu. Enquanto Hugo Torres, o diretor da escola, disse em uma declaração em vídeo na época que queria que o público ficasse calmo até que os diagnósticos voltassem. O policial, que virou uma espécie de caça-fantasma, Chris Deflório, disse que algo maligno pode estar mirando as crianças na área ali na região. O demonologista disse que as autoridades não estão procurando todas as causas possíveis para o colapso das meninas, embora a maioria dos casos tenha sido descartado como intoxicação alimentar, água suja ou outra explicação racional. Eles excluem uma óbvia. Uma porta para o mal pode ter sido aberta. Isso daqui, pessoal, é o óbvio. Todas as crianças começaram a manifestar sintomas depois de usar o tabuleiro Ouija. Ou Ouija, falando rápido. Este é o único denominador comum que está sendo negligenciado, descartado ou potencialmente encoberto, afirmou ele. Chris e sua esposa Harmony realizam exorcismos nos Estados Unidos para livrar casas e indivíduos de espíritos malignos. O demonologista religioso, que foi oficial do Departamento de Polícia de Nova York por 19 anos, opera para a New York Demonic Investigation, uma organização sem fins lucrativos que visa se livrar dos demônios dos Estados Unidos. Ele disse que, embora as meninas da escola pareçam estar usando o tabuleiro Ouija para se divertir, na verdade, são ferramentas muito poderosas usadas para invocar demônios, gente. E para finalizar, embora os tabuleiros Ouija sejam apresentados apenas como um típico jogo de tabuleiro, Esse dificilmente é o caso. São ferramentas criadas para abrir portas para outras dimensões e não devem ser adulteradas. Adultos e crianças devem ser advertidos de que usar o tabuleiro Ouija, por qualquer motivo, colocará sua vida e sua alma em risco. alertou ele. Então, isso não é brincadeira como, ah, brincando com o tabuleiro. Isso não é brincadeira. Isso está longe de ser uma brincadeira, gente. Isso é realmente algo para trazer, para invocar ali os espíritos e nessa leva, com certeza, quem vem ali, principalmente, é o quê? É espírito maligno. Então, você vê, o profeta Eliseu ali pediu para o Senhor, Senhor, abre os olhos dele. E quando abriu os olhos do rapaz, instantaneamente, ele viu o mundo espiritual ali. Só que era o quê? O lado bom, o lado de Deus, que estavam ali os anjos com suas carruagens, com seus carros, com suas espadas, para guerrear, literalmente. Mas existe o outro lado também, porque o mundo espiritual é esse atrito constante. Querendo o quê? Nossas vidas. A disputa é nossa, são nossas vidas que estão em jogo. Tá certo? Então, é muito real. Então, tome muito cuidado com essas coisas, aquele brincar com o tabuleiro, brincar com essas questões, pessoal. Isso é perigosíssimo demais. Tá certo? Então, fica aí o grande alerta. Então, essas foram 28 meninas. Aí, eles tentam, é lógico, né? Não, puxa, pode ser uma intoxicação alimentar. Poxa, pode ser uma... Né? A água. Mas não, o que elas fizeram em comum? Brincaram com o tabuleiro Ouija. Brincaram com ele. E aí, aconteceu isso com elas. Que é o quê? Sintomas aí de espíritos malignos que se achegaram nelas ali realmente. E algumas podem se apresentar até mesmo à possessão. Tá certo, gente? Bom, então fica o grande alerta. Cuidado aí com o que seus filhos estão vendo, estão brincando. Sempre fiquem atentos, pessoal. Porque o negócio aí, o acesso hoje à informação é assim, ó. Papum. Às vezes aprende na internet, aprende em filme, documentário e quer fazer. E você tem que alertar pra ele que não pode fazer algo nesse sentido aí. Tá certo? Bom, já deixa aquele like, então. Comenta sobre esse assunto. É muito importante o seu comentário. Se inscreve no canal. Então, lembrando, gente. O canal agora é o meu nome, Renato Barros. Mudei minhas redes sociais aí. Estamos fazendo um recomeço. Nunca é tarde demais pra recomeçar. Muitas coisas, em muitos sentidos. Então, eu te convido pra fazer parte. Então, você vai me encontrar nas redes sociais agora. Todas elas estão como... Agora é facinho, ó. Renato GBBR. Tá certo? Acabou. É, meu outro Instagram tava todo bloqueado. Todo zoado, né? O meu Twitter. Então, tudo novo. Tá? Vai tá Renato GBBR. Os links também vão tá aqui na descrição desse vídeo. Se você quiser participar ali. Putz, Renato. Eu gosto de você. Quero tá lá. Tá bom. Seja muito bem-vindo. Tá bom? Você que gosta da minha pessoa. E desses todos os anos em que fiz aí o nosso trabalho. Tá certo, pessoal? Então, sejam todos bem-vindos. Agora deixa aqui o like, se inscreve. Ative as notificações. E deixa um comentário. O que você acha sobre isso aí? Eu já vi muito... Eu sei que vai ter gente aqui, ao que eu vou arriscar falar aqui, que já fez esse tipo de brincadeira aí do copo, quando criança, ou até mesmo com esse tabuleiro. Conta a sua experiência aqui pra que outras pessoas não venham a fazer também, não é? Mas comenta aí. Faz um comentário que é muito importante. Combinado, gente? Que Deus abençoe todos vocês. Estamos juntos. Amanhã eu volto aí com mais vídeos pra gente poder falar sobre novos assuntos. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.